Olá, meus queridos! Hoje, dia 8 de junho, é uma alegria a gente se reunir aqui, neste canal. Um canal que já se tornou um canal de bênçãos na vida de muitas pessoas. Quantas novenas, quantas orações, o evangelho diário, nós já fizemos e estamos fazendo aqui. E isso tem aproximado muita gente de Jesus, de Maria e da graça de Deus. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Iniciemos o dia 8 de junho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Invoquemos a presença do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instuístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Todas as noites depois do jantar, nos reunimos para relembrar fatos e nos perguntarmos sobre o futuro. Embora saibamos que o futuro a Deus pertence, não tem como não nos questionarmos sobre o andamento de todos esses fatos. Isabel se lembrou da promessa do anjo com relação ao menino. O anjo também falou que o menino irá converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor e que ele irá adiante de Deus com o Espírito e poder do nosso grande profeta Elias para preparar ao Senhor um caminho, um povo bem disposto. E Isabel continuou, na verdade, ainda não entendemos direito o que tudo isso quer dizer. Reflexão. Para que o futuro tão esperado não seja a mera repetição do presente, devemos avaliar o vivido e planejar. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses, também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto